O PAPAGAIO E o velho deu um passo atrás e disse Ai desculpe, pensei que o senhor fosse um pássaro O louro quer bolacha Não quer porque a bolacha engorda O louro quer bolacha Não quer porque a bolacha engorda O PAPAGAIO assustou-se Abriu a janela e foi-se embora Chegou o dono do papagaio Segurou-no o velho e disse-lhe assim Como você espantou o meu papagaio Agora vai ter de pagaiole Fista aquele fato de papagaio E a partir de agora, só com a mão fista O louro quer bolacha Não quer porque a bolacha engorda O louro quer bolacha Não quer porque a bolacha engorda 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 O louro que a bolacha Não quer Porque a bolacha engorda O louro que a bolacha engorda